Quer ver uma relação que começa a cair ladeira abaixo, é a mulher parar de trazer esse prazer pro homem. O prazer sexual e o prazer também da leveza na relação. Dela ouvir os problemas dele, dela conversar, se interessar em saber como tá o dia a dia dele. Então, eu acredito que a principal função da mulher é trazer a qualidade, o prazer, o nutrir da relação. Mas como que esses papéis acontecem num mundo moderno, assim, de uma maneira mais específica? Porque acaba ficando, tipo, essa polêmica, tipo, a mulher tem que ser a dona de casa, ou ela tem que ter uma jornada de trabalho. Como que fica essa dinâmica, assim, na prática, vamos dizer assim? Tu pode até pegar casos dos teus alunos, tu deve ter muitos casais com esse tipo de... Tem, eu tenho muitos homens que eu não atendo necessariamente casais, apesar de já ter atendido, mas não é meu foco, assim, né? O que eu tenho muito são homens que saíram de relacionamentos e quiseram voltar pros seus casamentos e conseguiram, inclusive. E alguns que já estão dentro de uma relação, mas querem fazer uma melhor manutenção pra não deixar esfriar, ou pra reacender, pra restaurar uma confiança, coisas nesse sentido, tá? Mas beleza, na prática, hoje em dia, que a gente fala, né, das mulheres empoderadas, no mercado de trabalho, lindo não, né, que já estão lá, desde sempre. Mas como que entra nessa dinâmica? Ser essa mulher feminina, ou seja, que está instalada na função feminina, ela é isso, ela é essa pessoa, ela exerce essa função em qualquer lugar.